Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e as notícias de hoje são Nintendo Switch, pagar pra jogar online e mais novidades Evento de Overwatch, easter eggs da Pixar e Mario no GTA Bom gente, vamos começar falando sobre mais algumas coisas do Nintendo Switch Que o tempo vai passando e a gente vai tendo novas informações E infelizmente as informações não são positivas de maneira alguma Pra Nintendo e pra quem é fã da Nintendo e quem quer o Nintendo Switch Vocês sabem que agora né, nessa geração, a Nintendo vai fazer, vai te obrigar a pagar pra jogar online Como Microsoft e Sony já fazem Não vou mais falar sobre isso que eu já cansei de falar Só que, na época do Xbox 360, que foi quando começou essa brincadeira A Microsoft te dava, era, eu acho que o Microsoft dá nada né Me corrija se eu estiver errado, mas era muito pouco ou quase nada que a Microsoft te dava Ela só cobrava pra você jogar online Aí depois teve Xbox One, PlayStation 4 e a Sony começou a cobrar também Mas ela dava os jogos, aí a Microsoft também começou a dar os jogos e agora as duas dão os jogos Então pelo menos isso ficou definido Que pra você cobrar pra jogar online você tem que dar alguma coisa Não são só jogos que a Xbox Live Gold e a PlayStation Plus dão Eles dão jogos e também dão, né, descontos e certas promoções Alguma coisa eles dão, tá entendendo? Pode não ser uma maravilha, os jogos podem ser uma porcaria, beleza São a maioria Mas... Mas alguma coisa eles te dão de volta E aí todo mundo estava esperando que a Nintendo também desse alguma coisa É... A Nintendo não revelou qual vai ser o preço, tá, da inscrição dela anual Mas se você for pegar o preço que ela tá cobrando os acessórios desse console Se você for seguir nessa onda aí vai ser caro Mas não sabemos aí, então não vamos falar sobre isso Mas o que você ganha quando você assina Além de você ganhar permissão mágica pra poder jogar online A Sony... A Sony não A Nintendo vai liberar dois jogos todo mês Dois jogos antigos de Nintendinho e Super Nintendo Até aí Tudo bem A Nintendo tem zilhões de jogos fenomenais da era de ouro delas Que ela pode ter aí conteúdo pra cacete E ainda vai ter algumas funcionalidades online e outras coisas Que obviamente não tinha na época do Super Nintendo e do Nintendinho Só que... Esses jogos só vão durar um mês Você não pode baixar os jogos pra jogar depois Você tem que jogar naquele mês Os dois jogos que a Nintendo vai escolher pra você E se você quiser ficar com eles, você tem que pagar Não é um bom negócio Não é É bem bizarra essa prática Ninguém tá esperando uma coisa dessa, sinceramente A Nintendo poderia realmente dar esses jogos antigos Aos quais ela quase não gasta nada Pra dar pros jogadores Mas ao invés disso não Ela aluga pra você E se você quiser, você compra Então, não é um bom negócio Outra coisa também que foi revelada É que o Nintendo Switch não vai ter certas coisas básicas Que existem nos outros consoles Como a fazer party, né Conversar no console Vai ter que ser feito por um aplicativo externo O que é completamente bizarro Você vai precisar baixar um aplicativo externo no seu celular Pra poder falar com as pessoas no Nintendo Switch Agora me explica Pra que você vai baixar um aplicativo externo no Nintendo Switch Pro celular Se você for baixar alguma coisa pro celular Você pode baixar Skype Pode baixar Discord Você não precisa baixar o bagulho da Nintendo É, assim Eu não sou uma pessoa que usa party em nenhum nada Nem Steam, nem Playstation, nem Xbox Eu não uso party Eu uso TeamSpeak Mas por quê? Porque o meu setup é no computador E eu jogo tudo aqui no computador Inclusive, por exemplo O monitor que eu gravo, que faço mais coisas É o mesmo monitor que eu jogo os videogames Certo? Porque eles estão conectados tudo aqui Então, eu já fico no teste direto Mas eu sei que tem muita gente que não tem isso Que tem lá o bagulho na sua casa Na sua sala No seu quarto E não tem um computador perto E aí, agora Pra... Se você... Nossa Meio bizarro, né? Você precisar ter um aplicativo externo no celular Pra poder se comunicar pelo console Mas vamos continuar vendo aí As novidades que a Nintendo vai anunciando Com o Nintendo Switch Eu vou trazendo aqui pra vocês Bom, galera A Blizzard revelou o novo evento do Overwatch Vocês podem ver as imagens aí É um evento que já revelou duas skins Mas vai ser sobre o ano novo chinês O ano do galo Uma coisa dessas Ficamos meio surpresos com essa revelação Porque ninguém esperava isso Porque, obviamente, a gente, né? Aqui no mundo ocidental Não conhece essas paradas Mas já teve umas novidades com a Diva E com a May E tem lá uns tickets vermelhos Eu não sei que tipo de coisa eles vão fazer Com esse evento Mas a gente vai descobrir aí Dia 24, 25 Não sei exatamente a data Mas foi 24, 25 Que eles anunciaram E a gente meio que já tem Por causa de vazamentos Que vai ter o evento de os namorados também E isso seria em fevereiro Muito legal Os eventos do Overwatch são sempre legais Isso sempre anima a comunidade E eu acho que vai ser muito maneiro Bom, gente Recentemente um vídeo Foi revelado Um vídeo sensacional que eu vi Pra quem gosta da Disney E da Pixar Que nem eu Que sou muito fã É algo especial Tá certo? É um vídeo que mostra a conexão Entre todas as franquias da Pixar É procurando Nemo Toy Story Wall-E Monster S.A Carros Vida de Inseto Tem de tudo E eles mostram Eles vão andando por cada filme O app também Mostrando um easter egg Que conecta com o outro E conecta com o outro É sensacional Recomendo vocês assistirem É um negócio que dá A Pixar É muito importante Na minha vida Assim Sabe? Os filmes que ela fez São dos mais incríveis E os mais emocionantes Que eu já vi Então ver isso é muito legal Ver que esse mundo inteiro Que eles criaram Tá conectado de alguma maneira Bom gente Vamos finalizar Falando sobre O incrível vídeo Do Mario No GTA 4 Um usuário do YouTube chamado Crowbat Vou deixar o link aqui Do canal dele na descrição Fez um vídeo Com as imagens Que você tá vendo aí Ele pegou o Mario E fez como se fosse O Mario Odyssey O novo jogo da Nintendo Só que no GTA 4 Em Liberty City Que é Nova York E ele Nossa Ele botou a música Ele fez o esquema Ficou sensacional o vídeo Eu recomendo que vocês vejam Esse vídeo Completo É muito foda Ficou demais Parabéns ao criador Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado A todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu